O presidente da república mostrou-se preocupado com a situação dos autônomos, das empresas e dos empregados e com a própria economia do país diante das medidas que têm sido tomadas por alguns gestores. Ele citou especificamente os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo. Segundo ele, as medidas de isolamento, de restrição ao tráfego de veículos e de pessoas podem trazer o caos ao país. As empresas não produzindo nada, geladeira, carro, medicamento, seja lá o que for, não tem como pagar o seu pessoal. Aí sim, o pessoal CLT, não tem como pagar. Mas avante um pouquinho, se a economia colapsar, não vai ter dinheiro para pagar servidor público. O caos está aí. Nossa cara, o caos está aí. E detalhe, se tivermos problemas que poderemos ter os mais variados possíveis no Brasil, como saques a supermercados, entre outras coisas, o vírus continuará entre nós também. Não foi embora o vírus. Vamos ficar com o caos e com o vírus juntos. O presidente elogiou medidas tomadas pelo Japão, que, segundo ele, não adotou o isolamento horizontal, aquele em que as pessoas são orientadas a ficarem em casa. No país asiático, apenas os infectados devem se isolar. Ele disse que vai defender essa política no Brasil e que ia tratar disso com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Hoje vamos definir essa situação. Tem que ser, não tem outra alternativa. Vai mudar, então, a orientação do ministério? A orientação vai ser o vertical daqui para frente. E voltou a minimizar os riscos da pandemia do coronavírus no Brasil. Quem está são, o risco é quase zero. O problema é acima dos 60 anos ou quem tem algum problema de saúde. É isso. Em nota, a Sociedade Brasileira de Infectologia criticou o discurso de Jair Bolsonaro. A SBI disse que vê com preocupação a postura do presidente ao minimizar os riscos da pandemia e tratar as medidas de isolamento como inadequadas. A nota reconhece os esforços do Ministério da Saúde e lamenta o impacto socioeconômico causado pela pandemia, mas defendeu as medidas de isolamento com uma política certa a ser feita neste momento. Obrigado. Obrigado.